Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O calor está aí à porta e, portanto, o vídeo de hoje é um lookbook em colaboração com a Havaianas. Se vocês se recordam, no ano passado eu fiz um lookbook com o Tomás sobre Alpercatas e nós fizemos em colaboração com a Havaianas e, portanto, este ano venho-vos trazer uma super novidade que eu tenho a certeza que vocês vão amar. A grande novidade deste ano é a nova coleção de vestuário que a Havaianas tem disponível nas lojas oficiais e, portanto, eu decidi selecionar as minhas peças favoritas e criar três looks distintos para vos mostrar que vocês podem não só utilizar estas peças quando vão para a praia mas também no vosso dia-a-dia e nas vossas férias para arrasarem nas fotos do Insta. E, portanto, sem mais demoras vou agora partilhar com vocês as minhas peças favoritas da nova coleção da Havaianas mas também três looks distintos para vocês poderem se inspirar agora para o verão. E, portanto, as minhas peças à Havaianas E, portanto, meus amores, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós. Não se esqueçam, obviamente, se gostaram deste vídeo e deixaram um grande gosto aí em baixo de subscrever ao canal se ainda não fizeram e, é claro, de me dizer aí nos comentários abaixo qual é que foi o vosso look favorito ou qual é que foi a vossa peça favorita da Havaianas. E por hoje é tudo, meus amores. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e tenham um dia super iluminado e, é claro, vemos-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!